A dica do canal vai hoje para os banheiros. Agora no inverno, quando a gente toma banho, fica com o espelho todo embaçado, né? Então, pra evitar isso, vou dar uma dica aqui pra vocês. A gente usa um pouquinho de espuma de barbear, vou passar em metade aqui do espelho, tá? E vou deixar a outra metade sem. E aí, depois do banho aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Pessoal, tem que ir passando até desaparecer, tá? Completamente. Pessoal, e aí ficou assim, olha. Já deixei metade sem a espuma de barbear e aí vou mostrar pra vocês depois do banho como é que ficou. Tá bom? Espero que gostem da dica. Pessoal, sai do banho. Tô aqui no meio das meninas, porque esse é o que mais fica assim, ó, úmido. E aí pra vocês verem a diferença. Aqui eu não passei a espuma de barbear e aqui eu passei. Espero que vocês gostem e que seja útil essa dica. Se gostaram, curtam, viu? Tchau. Tchau.